Aqui eu vou usar dois fios e uma linha. A gente vai começar primeiro com o fio. Vamos passar aqui em cima. Agora eu vou passar nesse primeiro buraquinho que tem aqui. Agora vocês passam nesse buraquinho. Vamos passar por essa argolinha e dê uma puxadinha nela, pra ela ficar bem adentro mesmo. E agora, neste buraquinho aqui. 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 E clicar a linha de dentro para fora aqui. E depois de fora para dentro. Agora vamos colocar nesse buraquinho de baixo para cima. E agora, mais neste buraquinho, de cima para baixo. Vamos colocar aqui também. Neste buraquinho. E agora, vamos colocar aqui também. E aqui já está pronto. Agora vamos para o último fio. E aqui já está pronto. Agora vocês vão precisar abrir esta parte. Vamos passar a linha neste buraquinho aqui. Lá de fora, por dentro. Pronto. Já passei. Agora a gente vai passar neste buraquinho aqui. De fora para dentro. Assim. Vamos passar dentro desta linha. Aqui, ó. É tipo um túnel. E vocês vão passar a linha. Vocês colocam ela aqui. Aí vocês vão passando ela até aparecer do outro lado. Aqui. Agora vocês vão pegar e colocar ela lá dentro. Por aqui. E vai ter tipo um ganchinho lá dentro, assim. Que vocês vão ter que passar por ela. Essa parte é um pouco mais complicada. Pronto. E agora vocês vão passar o fio aqui. Aqui. E em cima também. É bom vocês usarem a pinça para ajudar. Fica melhor. Aqui. E este lado. Pronto. Agora vamos testá-la para ver se deu tudo certo. Tá bom. Pronto. Vamos lá.